Vida Feliz Aproveita cada oportunidade para agir de forma elevada. Há quem espere extraordinários momentos e ocasiões especiais que possivelmente não chegarão. Não será o que faças que te tornará grande e importante. Porém, como faças cada coisa que te transformará em valioso? A árvore gigante se origina em pequenina semente. O cosmo é resultado de partículas e moléculas invisíveis. Torna-te grande nas pequeninas coisas, a fim de que não te apequenas nas grandiosas. Joana de Ângeles, Psicografia de Divaldo Franco Abençoado seja